Sou Carlos Venança dos Santos, tenho 42 anos, sou casado, tenho dois filhos, tenho o segundo grau completo, sou natural da cidade de Pochorel, moro em Primavera do Leste há 33 anos, fui eleito com 545 votos. Na verdade o interesse surgiu por trabalhar com pessoas, tanto na área hospitalar, que na época fui técnico de enfermagem por muitos anos, e depois como instrutor de trânsito, sempre trabalhando com pessoas e dedicando a interesses de cada um, e também a pedidos, que eu teria apoio das pessoas e fui me interessando pela vida pública. O maior desafio é manter-se na mesma linha, manter a integridade, a honestidade e, acima de tudo, um trabalho reto e voltado para a sociedade. Creio que tem que ter uma política voltada para o trânsito, que os recursos adquiridos através desta frota, seja voltada para o trânsito através de sinalização, educação, uma política voltada à educação, ensino, que seja colocada uma disciplina de trânsito com no mínimo de uma hora aula no requisito trânsito, para que os, desde pequeno, sejam formados cidadãos para o trânsito. Hoje no Brasil formamos condutores. Na verdade, em países de primeiro mundo, se forma cidadão para o trânsito, sendo habilitado com 16 anos, enquanto no Brasil a pessoa acorda para o trânsito com 18. Se existisse uma política voltada entre os dois municípios para favorecer a população, aí sim seria benéfico para todos os moradores e também para os dois municípios. Hoje vai pesar um pouco para a Primavera do Leste no requisito recursos para aquela região. Essa situação se criou através do quê? Do comércio e da agricultura. Primavera só tem esses dois meios de emprego. É necessário que faça uma política voltada para atrair grandes empresas, para que assim gere emprego, para a sustentabilidade do município, deixando de ser simplesmente a agricultura e o comércio. Políticas alternativas de emprego. O vereador é a voz da população. Então, ele ouvindo a população, buscando solução, fazendo um abaixo-assinado, levando até as autoridades competentes, essa situação pode ser melhorada. Principalmente com harmonia, para se buscar o entendimento tanto de um quanto do outro, para atender as necessidades da população. Não adianta criar picuinhas, briga de legislativo e executivo. Tem que trabalhar em conjunto. Eu analiso com uma forma negativa. Hoje, já estaríamos num período de transição do executivo. E não sabemos quem é o prefeito. Então, quem perde é a população. Primavera já vai entrar em janeiro com um passo negativo pelo fato de se estar iniciando uma transição. Então, o que assumir a partir do dia 1º vai pegar uma primavera sem secretários, sem toda uma transição, sem a real situação financeira do município. No momento, sou contra. Sou contra porque há umas especulações de que seria uma legislação em causa própria. Porém, no futuro, serei favorável. Não. Por quê? Porque eu não vejo que... Não tenho esse ego para mim. E acredito que eu não esteja preparado de assumir um município de tamanha importância. Tem que se entender que o trabalho de um vereador tem que ser bastante remunerado. Se fala muito em corrupção. Então, acredito que o vereador tenha que ter um salário digno, porém honrar o que ganhe. Acredito que seja possível reduzir. Só que não sei se somos nós que faremos isso. Mas, acredito que isso é uma lei federal que é baseada na quantidade de habitantes. A minha legislatura, o foco será trabalhar para todos por uma cidade mais digna, com dignidade, com igualdade. E trabalhar na área de trânsito, na área da saúde, que é uma área que a gente já tem o conhecimento, já vem desta área. E acredito que é uma área que necessita muito de uma atenção especial. Já ocupei por três vezes, porém, como suplente. Que foi 30 dias, depois 30, e depois mais 30 dias em tempos alternados. Acredito que será bem mais fácil agora, por ter mais tempo e espaço para poder desenvolver um trabalho com mais consistência, mais tempo para programar agora, numa reeleição, acredito que para a reeleição é muito mais difícil do que para uma primeira eleição.